Música Isso é batalha da leste que chegou e vai de nascera Tudo que vai voltar E se ela não voltar eu vou da grade chinerai Tudo que vai voltar Pelo seu pai Aqui é a leste, aqui é a trincheira, é licença pra chegar Porque você tá na minha casa, esse daqui é meu lugar E a gente é como uma praga, é como um vírus vai se infestar Mas minha arte ela é de protesta, eu tô aqui pra me manifestar Isso daqui é manifestação, isso daqui ele é um conjunto Hip-hop não é um coletivo, mas você entende que eu faço junto Com você ao mesmo tempo, mas aqui na frente fica de exemplo Porque hip-hop é o meu tempo, você participou, fica fora do movimento Mas sabe o porquê que agora meu mano é o dono de Estocolmo Você falou que aqui é sua casa, você não é rei, não tá aqui seu dono Por isso que eu vou te explicar, é sua casa, mas olha eu tô como Satisfação batalha da leste, boa tarde, desculpa por ter que vir matar o dono Essa que é a vida, você sabe que você me irrita Agora mano eu tô lírico, por isso que eu já faço freestyle Você sabe que aqui eu sou empírico, porque no entanto agora você vai tomar é um chute no umbigo Você falou que é manifestação, olha espíritos no seu ouvido Ei, com certeza nunca foi eu, eu vim da plebe, como Moisés eu nasci prebeu Então eu sou prebeu aqui na rima, isso é revolução francesa Se tem sangue azul, vai pra guilhotina Mas você teve eu sou igual todo mundo, por isso que agora eu já assemelho Se tem sangue azul, vai pra guilhotina, sou igual todo mundo do pai Tô vermelho, você falou que você é Moisés, você falou que me é de hierarquia Só que aí quando eu consegui eu tome o perdão, pois batou na rocha que não te esfria Nunca, nunca, que eu não vou ser da monarquia Não respeita a autoridade e odeie hierarquia Por isso seu teto é de vidro, ele desaba O poder mudar de mão, mas a fome não acaba Eu não sou trepe de vidro, pai, cê é caramujo Não sou trepe de vidro, eu sou raiz pro bebe sujo Por isso é igual um grito, cê é principiante Ataco o gordinha e ajudo o ambulante Mas cê nunca deu pra lá, ninguém lá nunca te viu Quem deu pra lá não é você, é o seu tio Eu sou pro bebe sujo, eu porque eu vim da lama Vou ter que lidar com a marca do meu pego na calçada da fama Você quer me forçar, por isso que agora você é um arrombado Vai perder esse round porque conta que truta, cê foi precipitado Falou que o barda é meu tio, pra mim manda ser só arrombado E sua família toda aplaudindo por ele atacando mais um favelado Oi caras, palmas, palmas, palmas Todo round termina com esse som assim ó Esse merro cara, no grau Mas vamos aí rápido e rasteiro da forma que aconteceu Só o MC vai ganhar esse round Atenção que vocês que votam, certo? Atenção, 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 votação Barulho pra quem gostou das rimas de Matheus Barulho pra quem gostou das rimas de Nicolás Nicolás 1 a 0, eu achei isso mesmo? Quer que pede mão, pessoal? Não, a gente tá sem girar mesmo Barulho pra quem gostou das rimas de Matheus O visual, o visual, pode abaixar, pode abaixar Diferentemente, barulho e mão pra quem gostou das rimas de Nicolás Eu acho que deu mais Nicolás, certo? É isso mesmo Nicolás 1 a 0, mas nada está perdido E por que tudo que vai Volta! Então volta com a mão lá em cima, família Volta com a mão lá em cima E volta mandando vibes Volta gritando pra todas as rimas, parceiro Tá ligado, não é só quando nós pede náutio Pode ver, Adel É essa mesmo? Vem geral, vem geral Vem! Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, oh, oh Vem caralho, vem caralho Vem caralho, oh, oh, oh Vem, vim, vim Vem, vim, vim 3, 2, 1 Vim, vim Vim, vim O beat tá estranho, mas não importa o tamanho Por isso que agora justamente é lerda É base científica, pai Todos nós já fomos espernos Você falou que a zona leste treme Só que sua rima é uma merda Só que a minha base tá tão sólida Que que teve nem a leste suas perna Por isso que eu vou explicar O que que você não vai arrumar nada Existia no valor, meu truta Eu tava mandando uma siga improvisada Só que eu tava fazendo rap E agradando os moleques, usando minha alma E fez o guardia me atacar Eu terminei ele pra teu pai menor Ninguém nunca te viu no trecho Então fecha seu pico Ninguém nunca te viu lá É só perguntar pro tio Chico Rapaziada, eu falei que o tio dele era Steve Até ontem eu não falei Você te doeu porque você quis Eu falando do tio dele Alguém ouviu? Eu falei que você nunca tinha trampado lá E ninguém nunca te viu Eu falei que quem trampar lá é seu tio Que ele é guardinha? Você que quis e doeu porque a cara puxa serviu Sabe o que você tem agora? Meu mano, você tá ligado que eu tô na trilha Seu guardia é seu tio Foda-se, eu tô aí pra mudar a minha família Você sabe que você é frustrado E pra mim você é um arrombado Eu tô vendo toda a família E consertar os erros dos antepassados Você vai consertar os erros dos seus antepassados? Então você tem que vir calmo E não vir revoltado Guardinha não é meu tio O guardinha é meu fã Você é da família, eu sou Itaja Eu vou assassinar meu fã Mas pode explicar que agora meu mano você não é zica O seu fã, ele é guardinha Por isso que você não é zica Agora o Nicolás já ataca Porque ele manda o vai suzica O meus fãs é favelado Mas canta com quem se identifica Meu fã, ele é guardinha Meu fã, ele é da cultura Todos se identificam Porque eu sou a rua Meu fã não é guardinha O meu fã é a cultura Já seu fã é o John Lennon Com a quadrada na cintura O John Lennon, ele nem se conhece Por isso que agora eu te brinco Porque eu então faço sua prece Você sabe que agora mano O cristal eu não tô balaclava No entanto eu tô somando a pecinha Os amigos que o prado falava Os amigos que o prado falava Na verdade eu vi chutei O moleque é draco que você não esperava Você me entendeu, parceiro Sou categoria de base Você vai passar vergonha E eu vou passar de fase Fechou, fechou Terceiro 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 É isso, vamos considerar Quem começa esse terceiro Eu começo Matheus começa naquela wave Mas na verdade É vocês vindo com a mão lá em cima Eu duvido vocês virem com a mão lá em cima E aí, é pra gritar pazima hein tio Grita pazima aí Que teve vários fatales Que passou no vácuo aí Porque vocês estão com dó de gritar tio É pra gritar Tem uma grita de graça Sem maldade Vocês estão de volume na parada Vem gritar no bagulho tio Daquele jeitão O MC tá mandando rima pra porra No bagulho Quem vai começar a mateuzinho Vem que é batalha boa Grita o quê? E aí DJ Abel Vem, 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 vem Eu tá aí lá na zona norte Tá com rapa e tá quero vir pra batalha de onde Batalha da Leste Eu tá aí lá na zona norte Tá com rapa e tá quero vir pra batalha de onde Batalha da Leste E tem um gol 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 Apericara 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 Celeste carai Celeste carai Bom, 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 bom Vem, 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 vem Vem, vem, vem Dois, um Viva Aê, cê é pecinha na onde? Na quebrada eu nunca te vi Sabe o porquê? Eu vivo nem com drama Eu não li nem eu assisti Eu vivo lá Eu vim da rua Esse daqui é o meu lugar Se cê não entende o parceiro Sabe agora a aplica que eu vou te explicar Então pega a visão Por que cara de mão não assusta? Quem nasce no tiroteio Por que na sua cara eu falo? É quem tá aí aí dentro do meu Dois é arte manifestante Por que nós é a cultura? Então onde eu vim é piso de anarquista e fogo na viatura Rimas em três Dois Viva Viva Que cara de medo não assusta primeiramente Então vai se foder Chega lá da zona leste Vamos lá Ruta Só que cara não dá medo Eu não tenho medo de você Por isso que eu te dico O porquê que eu sou verdadeiro Eu não como só nessa quebrada Seu sim, a leste Eu vou pro prazer em Deus Cê falou lá do Vitinho Eu me identifico com o menor Nós tá fazendo rap até de cedo Pra tirar a família do pó E nós é a nova geração Você já foi? Virou três vezes Eu inviti a nova geração Que venha pra fazer eu ter um café Realmente Do Pó viemos Não porque viemos de lá Mas retornaremos Eu vim do Pó porque o Pó era meu lugar Eu vim da merda Mas eu não volto mais pra lá Eu não volto mais pra lá Só que eu fudei me levar de você se fuder Do Pó eu posso até não dar mais Do Pó eu nunca vou vender Por isso que eu vou te pegar O porquê que você vai se fuder Do Pó eu posso retornar mais Vou retornar fazendo EAP Se eu vendesse o Pó Estava no Cidade Alerta Se eu vendesse o Pó Eu ia ser o Boca Aberta Mas eu não Usei a minha mente e foi esperta Ensinei os penãos A boca da forma certa Você só tá mandando as clichês Só que quando você chega lá Não só é quebrada Só quer ver o que tem na janela E você nunca faz nada Por isso que eu vou te explicar Ou por que que aqui eu tenho essência Você fala pra mim a batalha Eu faço rap mudando consciência Você faz rap pra mudar as consciência Eu faço rap pra me tornar referência Eu faço rap e você quer entrar pro time Eu não quero influenciar Eu faço rap e eu quero tirar do crime Eu já tirei vários menores que estão na minha idade Dispultivo os menores que estão chegando hoje E o anor da encraude Você falou que você quer ser referência Por isso que você não tem a resposta Realmente você é referência de como perder a costura E de como ser um bosta Olha aí família Muito chave Mas vamos fazer Vai para o Nucresta A batalha A burra Essa daí foi Merecedora na pericola Merecedora assim ó Rua é a trincheira Rua é a trincheira Rua é a trincheira Rua é caralho Você viu que foi muito grossa Fala aí parceira Nós vamos para a votação Porque só um deles vai passar para a próxima fase Quem decide é vocês Certo? Presta atenção Foi quatro Quatro Dois 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 Certo? Então tem a mesma quantidade de rimas O jurado faz esse trampo Vocês são os jurados hoje Então vamos para cima Barulho para um só E com vontade Barulho para as rimas de Matheus Barulho para quem gostou das rimas de Nicolás Vamos só para confirmar Só para confirmar Para um só e com vontade É o Matheus Nicolás Barulho Já levanta a mão né? É levanta a mão Melhor levanta a mão Parece que o bagulho está um barulho Para a cala está ali Barulho ó Uma mão só Uma mão só Para quem gostou das rimas de Matheus Certo? Vamos ver no visual Para ver aqui primeiro Matheus certo? Matheus aqui é o maior De blusa roxa azul É isso mesmo Pode abaixar Pode abaixar Diferentemente Uma mão só Para quem gostou das rimas de Nicolás O menor aqui ó Do braço engessado Certo? Eu acho que nós vamos ter que contar Caralho Eu sou Mano Seis graus de miopia Todo sábado eu falo Vocês me botam uma feba Vamos contar Mantenha as mãos aí para o Nicolás Você conta parça Por favor Por favor As mãos é um pouco mais demorada A gente ainda está na primeira fase Então por isso que é importante Gritar alto Para quem você acha que ganhou Certo? Quantas mãos parça? É isso 48 para o Matheus Então foi quanto aqui? 50 aí? 50 aí? 50 aí? É isso 57 e 40 Mas aí família Muito barulho Para o Matheus Isso Ó Sim Aben 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 Aben